Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou fazer pra vocês a resenha de um perfume muito gostoso, desses cheirinhos que a gente se apaixona e fica caminhando atrás do rastro deles na rua. E fica muito apaixonado. Ó, esse perfume aqui eu realmente senti numa pessoa e caminhei pelo rastro assim ó, como se eu estivesse voando igual num desenho animado. Eu tava indo ao fórum porque eu ia tirar umas... Tirar umas informações não, ia pegar umas informações a respeito de um procedimento, né, e tal, uma coisa que eu precisava fazer. Só que assim, todo mundo falou pra mim assim, ó, vai cedo porque costuma ter fila do lado de fora. Falei, tá bom, tá beleza. Gente, então eu saí assim bem cedinho de casa, mas realmente tinha uma fila. Então eu fui me posicionando ali no final, mas desde o momento que eu cheguei no começo da fila, eu comecei a sentir um cheirinho muito gostoso. Eu falei, ah, gente, que cheiro bom. Fui me encaminhando e o cheiro ficando melhor, ficando melhor. Pronto, parei no final da fila e não sabia de quem tava vendo o cheiro. Eu só sabia que o cheiro era muito bom. E aí quando deu o horário que todo mundo entrou, coincidiu de eu passar pela senhora que tava muito cheirosa. A gente não foi pro mesmo lugar, mas a gente passou junto. E aí eu falei assim, ah, é agora ou nunca? Aí eu tava até com o mozão e ele falou assim, eu duvido que você vai falar com ela, você é tímida. Eu falei, não duvide de uma mulher que quer saber o cheiro de um perfume que ela tá apaixonada. Porque eu sou uma perfumola, entendeu? Então já cheguei assim, ó. Já cheguei igual uma furacão, ó. Moça, tudo bem? Bom dia, ó. Eu vou te fazer uma pergunta, mas se te incomodar, por favor, não precisa responder. Eu já peço desculpa. Mas é que eu sou colecionadora, tá? Vai, pega a dica de o que a gente tem que falar. Eu sou colecionadora, sou apaixonada, alucinada por perfumes. Eu achei o seu cheiro muito bom e eu adoraria saber qual é. Mas só se não te incomodar. Mas ela é muito simpática, muito doce, bem vaidosa, bem arrumadinha. Foi e me falou de cara. E era esse aqui, gente, ó. E eu fiquei namorando ele muito tempo, tá? Até chegar aqui em casa. Esse é o Versace. Mas esse daqui é o Bright Crystal. Tô falando isso porque tem outras versões desse Versace Bright, tá? É isso. Eu não sei se é da linha Bright, alguma coisa assim, mas eu acho que é. Porque tem vários frascos desse, não é? Mas esse daqui é o Bright Crystal, tá? Que é a rosinha, por isso que eu botei a blusa rosa, gente. Pra ficar aqui bem na vibe, ó. Porque eu acho que ele é muito princesa. Muito fresco, muito delicado. Muito a minha vibe, gente. Eu amo perfume assim, bem clean, sabe? Aqui é a caixinha dele, ó. Versace Bright Crystal. Ah, ele veio da Dye Imports, né? Que é a nossa loja oficial pra perfumes importados. Então, vou deixar na tela pra vocês. Tem decante. Conseguimos? Eu perguntei lá se ela ia colocar o decante dele. Porque eu tinha certeza que muitos de vocês iam querer conhecer. Então, temos decante, tá? Só que são poucos, tá, gente? Porque pelo que eu vi no frasco que ela colocou lá, o frasco já tava meio. Então, se você quiser muito conhecer, corre. Tem cupom de desconto, tá bom? Pra baratear pra vocês. E tem o frasco também pra vocês poderem investir. E, ó, já vou falar pra vocês. Ele não é só bonito. Ele é bonito, cheiroso. E mesmo ele sendo um perfume leve, eu achei a duração legal. Claro, não vou pegar um perfume desse e esperar que ele fixe 10 horas. Que é bem impossível, né? Só se a sua pele for muito, muito, muito maravilhosa. Mas comigo, que tem a pele seca, não tem essa potência, assim, dos perfumes na minha pele. Geralmente, eu consegui sentir ele na minha pele por 4 horas. Ou seja, aquele compromisso que você vai e resolve, que tem que resolver e volta. Não é pra um dia de trabalho, mas é pra uma festa, um evento, um compromisso, tá? Peguei a pirâmide dele aqui, que tem lá no site da Dime Portes. Tá dizendo aqui que ele é um EDT. Olha, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Agora que é o que eu li, é verdade. Ele é EDT. Eu jurava que ele era um parfum, porque durou mais, né? Ele é um floral frutal. Ele tem notas no topo de Iuzu, Romã e notas aquáticas. Ele tem no coração Lotus, Magnolia e Peônia. No fundo, Almíscar, Mogno e Âmbar. Vou pausar pra gente ver o que é o Iuzu. Isso é uma nota cítrica, ó. É uma fruta aqui, ó. Fruta cítrica, tá? Deu um Google. Parece uma laranja lima, né? Mais delicadinho. Bom, agora eu vou tentar descrever pra vocês a vibe, gente. É de perfumes tipo Moschino Toy 2. Então já deu pra entender porque eu fiquei viciada, né? Moschino Toy 2 é o número 1 no meu coração. Então ele tem a mesma vibe. Que é esse floral fresco, frutado e geladinho. Que traz essa vibe de shampoo fino. Eles não se parecem, tá? Somente no estilo. Essa vibe de shampoo fino. De flor delicada. Vou fazer assim pra mostrar ele tampado. Nossa, que delícia. Levemente azedinho. Que é mais uma suculência do que um azedinho, né? Uma nuance como se tivesse algum rastro assim esverdeado. Mas não é cheio de mato. É um esverdeado limpo. Fresco. Parei aqui pro telefone e começou a tocar. E às vezes corta o áudio, né? Às vezes não. Se tocar, corta o áudio. Mas aí voltando, gente. Ó. Fresco. Leve. Princesa. Suavemente adocicado. Mas não é um perfume doce. Então se você espera... Se você espera, não. Se você não gosta de perfume doce, tem medo de investir, ele não é doce. Eu só não diria zero açúcar total, mas é quase um zero açúcar. É porque o adocicado aqui dá pra sentir que vem tanto da flor quanto da fruta. Mas aquela coisa bem sutil. Jamais um perfume doce, sabe? Então não é pras formiguinhas. É pras abelhinhas que gostam dessa sensação de flor e também de fruta. Uma pegada, assim, de quem acordou num hotel cinco estrelas e vai aproveitar um belíssimo café da manhã de frente pra piscina, de frente pra praia, sabe? É uma pegada bem princesa, bem... Tô com a vida ganha, tô herdeira. Estou aproveitando tudo que a vida tem de melhor. E como eu falei pra vocês, dá facilmente pra gente ir pra qualquer evento com ele e voltar ainda cheirosa, tá? Porque não é um perfume assim, passou, sumiu. Ele é leve, ele é brando, ele é delicado. Mas ele é um perfume que tem ali a sua substantividade na pele. Então ele consegue fixar na minha pele por até quatro horas. E a projeção? Também não vou dizer pra você esperar que ele tenha aquela projeção absurda. Mas você vê, assim que a pessoa borrifa, ele tem uma projeção alta, sim. Depois é que ele vai acalmando com o tempo. Por quê? Como lá, era de manhãzinha, tá? Abria às dez, mas isso era assim, umas nove e meia. E a moça estava ali arrumadinha, provavelmente ela tinha acordado e se perfumado pra ir ali. Ela não tava ali acordada muitas horas, vamos imaginar, vamos supor, né? Então ela ainda estava exalando muito o cheiro dele. Mas conforme as horas foram se passando, né? Ele foi ficando mais calmo. Também eu fui acostumando com o cheiro. Também tem esse princípio. Mas eu mesma, gente, posso dizer pra vocês que eu percebo que ele tá em mim, só que de uma maneira mais leve. Por exemplo, achei que ele já foi embora, mas aí eu me movimento, posso o cabelo aqui atrás da orelha e passei aqui, ó. Hum, tá cheiroso. Vou pegar o negócio ali e passei ali, ó. Hum, tá cheiroso. Então ele não some por completo. Ele só não fica berrão do tempo todo que tá ali, né? Aquela projeção mais elegante. Vamos imaginar agora se essa vibe combina com você, combina com o seu estilo. Eu diria que é um perfume que vai agradar mulheres que são muito românticas, muito sonhadoras, muito gentis, carinhosas, que tem essa vibe até meio mãe, né? Que é muito, como é que chama assim, gente? Que abraça muito, né? Muito empática. Então eu acho que ele tem essa graciosidade, né? Por isso que eu falo que é um perfume de princesa. O que a gente espera de uma princesa? A gente espera que ela seja sempre acessível, que ela seja delicada, né? Que ela tenha aquela graciosidade. Ele é um perfume muito gracioso. Então ele vai combinar com essa personalidade. É um perfume que dá pra ir pra um casamento? Com a mais absoluta certeza. Ainda que esse casamento seja à noite, mas principalmente se esse casamento for durante o dia, tá? Se for à noite, você não vai ficar apagada. Mas eu acredito que se for à noite, ele vai trazer esse armas delicado. Então, por exemplo, ah, é um ambiente fechado, eu me incomodo com cheiros muito fortes. Beleza, você não vai fazer feio, você vai continuar cheirosa, vai continuar maravilhosa. Mas eu acho que ele tem um frescor, né? Uma luminosidade que é mais diurna. Mas ele também é um perfumão, assim, pra festas, eventos, uma formatura. É um espetáculo, né? Uma peça teatral. Ele vai te deixar muito refinada e muito elegante. Tá bom, gente? Eu espero profundamente que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu, porque ele é um perfume que apaixona. Tá? Se você não puder, ah, agora eu não consigo investir nem no decante, vai numa loja de perfumes importados e experimenta. Depois anota as suas impressões numa folhinha e me conta, porque quando o perfume é muito apaixonante, eu gosto de ter certeza que não sou a única apaixonada por ele, porque é maravilhoso. E eu, sinceramente, gente, apesar de saber que ele não é lançamento, ele é antigo, não é um perfume recém-lançado e tal, mas eu não conhecia, não conheço nenhum inspirado dele, e eu acho que é um cheiro que faz a gente ir pra outra dimensão. Uma vibe até que transcende, faz a gente relaxar de tão gostoso, sabe? Aquele... Você não quer nem sair do lugar? Tipo assim, a fila tá andando, vou continuar aqui pra sentir o cheiro. É bem apaixonante. Então eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. No mais, obrigada pela companhia e carinho de sempre, todo o apoio de vocês. Até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Não esquece que aqui no canal tem vídeo todo dia, então aproveita pra se inscrever e ficar por dentro das novidades, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!